Sejam bem-vindos mais uma vez, Malte. No vídeo de hoje continuamos a falar de números complexos. Hoje vamos ver divisão de número complexo, mas antes, porém, vamos introduzir alguns conceitos. O primeiro conceito que vamos introduzir no vídeo de hoje é o Diagrama de Arigand. Diagrama de Arigand O Diagrama de Arigand consiste em uma coordenada de dois eixos, onde um dos eixos que o eixo horizontal é o eixo dos números reais ou da parte real de um número complexo e o eixo vertical é da parte imaginária. Então, suponhamos que nós temos um número z qualquer, a mais bi. Então, a sua representação será no diagrama A, distância A da origem, distância A na coordenada de partes reais e distância B na coordenada de partes imaginárias. Então, se nós representamos o número z igual a A mais bi, lembre-se que nós podemos representar os números complexos em todos os quatro quadrentes deste sistema de coordenadas, deste diagrama. Vamos ver um exemplo, se a gente quiser representar z igual a 2 mais i. Então, o que é que teremos? Esta coordenada para os números reais e esta coordenada para os valores imaginários. Então, teremos 1, 2, que eu tenho 1, 2. Então, o que é que teremos? Teremos 2, distância de 2 da origem na parte real e distância 1 da origem na parte imaginária. E o ponto de interseção será, então, onde se encontra o nosso número z. O nosso número z encontra-se neste ponto. E a reta que nós traçamos da origem até z é a distância z da origem. Então, em breve, vamos ver como é que se calcula essa distância z da origem. Mas antes da gente ver como é que se calcula, vamos introduzir o segundo conceito do vídeo de hoje, que é conjugado de um número complexo. Conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo z é 1, que é a mais bi, será igual, conjugado, pode-se representar com um trecho em cima ou com um esterístico, será igual a a menos bi. Quer dizer, mantemos a parte real e a parte imaginária é multiplicada por 1 menos 1. Então, vejamos algo bem interessante. Se nós tivermos z, que multiplica o seu conjugado, isto é, a mais bi, que multiplica a menos bi. Podemos ver que isto aqui nos dará a diferença de quadrados. Então, teremos a ao quadrado menos bi também ao quadrado. Porém, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, o que é que nós restaremos com ele? Isto tudo será igual a a ao quadrado mais bi ao quadrado. Isto quer dizer, um número complexo que multiplica o seu conjugado ser igual ao quadrado dos seus, da sua parte real mais o quadrado da parte imaginária. Este é o conjugado de um número complexo. Por exemplo, o conjugado de 2 mais 3i será 2 menos 3i. O terceiro conceito deste vídeo a ser introduzido é o módulo. Módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo. Como eu disse, vamos ver no diagrama de Ardent. Se eu quiser calcular essa distância, onde eu tenho a na parte real e b na parte imaginária. Se eu quiser calcular a distância z, usando o teorema de Pitágoras, pois forma um triângulo retângulo. O que é que nós teremos? teremos z ao quadrado ser igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Pois é a micotenusa. Então, o módulo de z será igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, nós podemos dizer também, Podemos dizer também que o z, somente o z. Podemos dizer que o módulo de um número complexo será igual a raiz quadrada do mesmo número complexo que multiplica o seu conjugado. Pois isto é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, esses três conceitos nos ajudarão para nós resolvermos a divisão de números complexos. Divisão de números complexos. Vejamos bem. Quando nós queremos dividir os números complexos, vejamos que o número complexo z1 é igual. Vamos passar a z1, que vai ser igual a a mais bi, e z2, que vai ser igual a a1, b1, a a2 mais b2i. Então, a divisão z1 sobre z2 será igual a a1 mais b1i, sobre a2 mais b2i. Para dividirmos números complexos, nós temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, teremos a2 menos b2i, tanto no numerador como no denominador. Mas lembrem-se, isso apenas quando o nosso denominador for um número complexo completo, quer dizer, com a parte imaginária. Pode ser incompleta, mas se tiver parte imaginária, temos que multiplicar pelo conjugado. Então, a divisão de um número complexo por outro número complexo será igual a... Lembrem que aqui nós teremos o número complexo, que é a multiplicação conjugada. Então, isso é a2 ao quadrado mais b2 ao quadrado, denominador. E no numerador teremos que fazer a multiplicação normal. a mais b1i que multiplica a2 menos b2i. E se nós lembrarmos... E se nós lembrarmos... O numerador, se a gente lembrar... Ela será igual... A multiplicação das partes reais, isso é... A1 e A2, que vai somar a parte imaginária. Isto é que nós teremos... menos b1b2, toda ela somando a1b2 mais a2b1i sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. A2 e A2, que vai somar a parte da 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 parte da